Olá meu querido inscrito, minha querida inscrita, hoje eu estou aqui com um vídeo diferente para fazer um vídeo demonstrativo, digamos assim, para mostrar para vocês uma caixa da Jiquiti. Eu sou revendedora oficialmente, mas na prática não é bem assim. E é assim, a cada três meses eu faço pedidos para minha família, para meu uso pessoal, meu filho, meu esposo. A gente tem esse hábito porque a Jiquiti é uma linha que eu gosto muito. Tem uns três anos que eu fiz essa parceria de me unir a Jiquiti como revendedora. Já vendi uns poucos produtos, mas não é um trabalho que eu levei à frente. Mesmo assim eu queria mostrar para vocês como é a caixa, se você quer se tornar revendedor ou se você quer conhecer também a linha. Quais são os produtos que eu peço, que vocês podem usar como pedido futuro de vocês, né? Vamos lá, esse vídeo vai ficar um pouco longo. Quem quiser, a dica que eu dou é clicar no canto direito da parte de cima. Tem três bolinhas, tem a parte que você pode acelerar o vídeo. Tem vários tempos diferentes. Então vocês podem maximizar esse tempo para poder vocês aproveitarem mais o vídeo com menos tempo de duração. Ele vem aqui com uma caixa até bonita que tem a frase Nunca deixe de sonhar. Jiquiti, sonha que dá. Apresentamos uma nova Jiquiti e você também é parte dessa conquista. Aí assim, vem a caixa com o conteúdo dentro de seus produtos. Claro que vem o boleto junto. A parte mais desagradável ou não agradável. Mas eles dão um prazo bem grande para a gente pagar. Chegou hoje, hoje é dia 6. Eu posso pagar até o dia... Até o dia 28 de novembro. Aí eu já abri aqui, vamos dizer assim. Abri, né? E agora... Já até abri sem querer. Eu pedi um hidratante. Vou mostrar para vocês. Ok. Obrigada, Cissa, minha irmã, que patrocinou esse vídeo dando um kit youtuber para mim. Ela comprou uns suportes, vários suportes de câmera. E hoje, finalmente, fui abrir. Eu acho que já tem um ano que ela me deu esse kit que eu amei. Mas eu sempre ficava relutando para não usar. Porque eu queria usar no momento certo, para não ficar ousado. Então, obrigada, Cissa. Aqui, esse hidratante é Flor de Amora. Ele é um hidratante maravilhoso, que dura 24 horas. A hidratação dele é até 24 horas. Então, você não precisa se preocupar em se hidratar durante um dia inteiro. Um dia inteiro. Aqui, gente, são os cards. Para que você recebe esses cards? Essa informação é para quem quer ser revendedor. Esses cards, eles são para você dar para o seu cliente ou futuro cliente. Se não é seu cliente ainda, você vai destacar. E aqui tem a parte de sentir o cheiro. O seu cliente vai levar para casa. Vai abrir. Vai passar o pulso. O punho que diga. E sentir o cheiro. Muito bom, gente. Esses cheirinhos. Brilho gloss. Aqui é a fragrância de condicionador, de shampoo, de creme de pentear, que eu já utilizei. Eu já tive a lei completa disso. Aqui mais um. Esse daqui também é de shampoo e condicionador. Tem reparador de pontas dessas fragrâncias. Aqui, mesma coisa. São shampoo, condicionador, pela cor eu vejo. Longos e fortes também, ó. Então, já dá para saber que esse é o cabelo. Também. Esse daqui é o que tem proteção solar. E esse aqui são oito olhos esplêndidos. Vamos embora ali. Você recebe automaticamente o... As fichas, né? O jogo das fichas. Que você vai receber prêmios. Prêmios, caso você seja sorteado. Gente, eu embolo as palavras. Eu acho que eu tenho alguma... Alguma afasia, problema na fala. Então, quando o seu cliente pede, você pode falar com ele. Olha, preenche a ficha, me entrega. Ou ele pode também colocar no correio, né? E tem o próprio do consultor. Se você pediu para você, não foi para o cliente, como no meu caso, você usa esse. E aí você coloca o código de barra. Não, você não precisa colocar o código de barra, não. Você só precisa colocar o produto. Qual foi? Guarda a embalagem, porque você tem que provar que você tem esse produto. Ou, pelo menos, guarda o boleto. Porque ele vai constar que você comprou. Vai estar no seu nome. Aqui, pronto. Essa parte eu já falei. Agora vamos aos produtos. Os outros produtos que eu já mostrei. O hidratante, tá? Aqui, ó. Esse shampoo, eu pedi. Ele é o DD Cream. Doze benefícios. Maravilhoso. Eu não abri ainda. A gente tá lacrado. Ele é enorme. São quantos gramas? Trezentos gramas, não. ML, perdão, viu? Abafa o caso, gente. Trezentos ML. Quantos gramas? Foi ótimo. Esse aqui tava na promoção. O gel antisséptico para as mãos. Gente, ele é pequenininho. Ele é perfeito. Simplesmente perfeito para as crianças levarem para a escola. Estamos na pandemia ainda. Ainda não acabou totalmente. Ainda tem os protocolos das escolas. Volta às alas. Mas é necessário você levar a máscara, óbvio. E o gel. Você tem que ter o gelzinho. Para a desinfecção das mãos. A sepsia das mãos, né? Esferas de carité. Esse aqui, tá? Trezentos. 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 Trinta gramas. Eu tô com gagueira. É impossível. Meu Deus. Eu tô... Hoje tá demais. Vai comentando, gente. Se vocês já usam. Se vocês ficaram curiosos. Se vocês não largam de mão outras marcas. Podem comentar. Aqui é um batom. Eu vou abrir o batom. Porque ele é meu mesmo. Os outros produtos. Às vezes que a minha irmã pede. Minha mãe. Alguma vizinha. Esse aí esmalte que eu tô usando também é da Jiquiti. Já descascou. Mas sei lá. Olha que perfeito. Isso é um cor esse que eu amo. Eu amo nude também. Os batons nude. Pronto. Esse aqui é pink. Ah. Aqui é o condicionador. Eu mostrei o shampoo, né? Então... Dá o close. Aqui eu recebi os destaques. Aqui tá falando da Cláudia Leite. No caso, o perfume dela. Celebração da Vida Happy. Ele baixou o preço. Ainda assim, tá um pouco caro. 99 reais. Mas a Jiquiti, ela de vez em quando muda os preços dela. Então aqui tem uma... Uma vasta quantidade de produtos. Aqui também do outro lado. Tenho de times. Tenho as minisséries. Vários shampoos. Vários perfumes de criança. Já pedi vários pra meu filho. Porque são baratos. Como eu sou revendedora, sai um preço melhor. Tem muitos desodorantes excelentes. Os sabonetes tem uma fragrância maravilhosa. Então você já tem aí como mostrar. Um catálogo bem pequenininho pra mostrar pra seus clientes. Aqui tem mais cards. Que você vai dar pros seus futuros clientes. Ou clientes já. Olha. Quer dizer, você destaca e distribui. Você pode colocar o seu telefone. O seu número e o seu telefone. Se você estiver no ônibus. Se você estiver na fila do banco. Da lotérica. Se você estiver no supermercado. Você pode deixar. Se você estiver com o tempo livre. Pra estar se dedicando ao trabalho como revendedora. Tá? Aqui tem mais um. Vou pedir dois. Esses daqui são pra meu filho levar pra escola. Porque ele tá levando uma garrafa maior. Um recipiente que é maior do que esse. Então esse aqui é perfeito. É o tamanho que ele precisa pra a semana que ele vai. Ele vai dois dias. Na segunda e na quinta. De vez em quando tem alterações. Aqui, ó. Esse aqui. Eu tô adorando. É o desodorante Rolon de algodão. Eu nunca peço os desodorantes que não tem fragrância. Eu sempre prefiro com fragrância. Mas tem pessoas que não gostam. Então a Jequiti também tem o nome dessa linha Essence. De sabonete também. Eu tenho sabonetes ainda. E por isso que eu não pedi. Outro batom. Que eu amo. É assim. De vez em quando eu dispense. Mas é raro. Tô abrindo, tá? O batomzinho. Pra vocês verem a cor. E agora, no final, eu vou dar uma dica. De embalar pra revenda. Caso você tenha uma lojinha. Vocês podem já deixar embalado de uma forma. Que não gasta muito e chama atenção. Tá abrindo aqui. Olha essa. É um pouco parecida com a que eu tô usando. As cores assim, parecendo uva. O nome dessa é rosado. Tá? Rosa é comigo mesmo. Quando o assunto é maquiagem. Então, gente. Mostrei tudo o que eu pedi. Claro que eu tenho óleo. Da Jiquiti. Já tenho cremes. Que... De outras... De outros episódios da Jiquiti. Então... Eu não falei de preços. Porque... Essa parte aí... Ela vai variar muito. Tem vezes que esses perfumes da Jiquiti. Que eu tenho ali alguns... Mas eu não peguei nenhum pra mostrar pra vocês. Mas eles tem 25ml. Às vezes eles estão de 12 reais. E às vezes eles estão de 19,90. Vai depender do tempo que você vai pedir. Às vezes estão de 15. Já vem de 17,90. A Jiquiti varia muito. Tá? E aí eu peço geralmente quando tá barato. E é isso. Meus produtinhos. Deixa eu colocar aqui tudo que eu... Tudo que foi pedido nessa... Nesse episódio. Foi isso aqui. Dois produtos, se não me engano, não vieram. Que eu pedi e tava em falta. Eu acho que aqui não vai dizer. Às vezes eles colocam que não tinha, mas... Não está dizendo. Então, a dica é o seguinte. Como vocês podem ver, eu já... Eu já tenho esses... Essas embalagens em casa. Olha o tanto diferente que eu tenho. Coisa de quem... Guarda treco em casa, né? Então, eu tenho três... Quatro tipos. Cinco. E com certeza eu tenho mais que eu não lembro. Onde eu coloquei. É muito treco. E... Ah, esqueci do desalvamento. E, gente... E, gente... Eu tenho... Vou mostrar pra vocês aqui. Fita. O que é que eu fazia... Quando eu ia... Quando eu ia... Dar de presente pra alguém. Ou ia colocar... Pra... No mostruário, né? Quando eu trabalhava em comércio. Bem... Tem bastante tempo. Ó. Eu coloco assim. Isso tá pequeno. Mas é... É tipo assim. Faz o lacinho. Faz o lacinho. O que eu tô fazendo aqui... É... Esticando. Eu estico tudo. Ó. Eu estico esse laço. Eu estico ele. E... Ele fica enrolado. E coloco... Todos eles dessa forma. Eu posso pegar o batom. O de outras cores. O de outras cores já acabou. As fitas de outras cores. Aqui. Esse é o menos. Esse é o menos. Então, você pega o batom. Você pode colocar com... Outro item. É só uma simulaçãozinha. Porque... Eu não vou dar nem esse. Esses daqui são meus, tá? Eu... Faço o laço. Deixa o seu joinha. Se você conhece alguma revendedora. Você pode... Compartilhar. Se você quer mostrar ao cliente Que outras pessoas Têm muita satisfação Pode aqui te Mostra esse vídeo Aqui ó, uma coisa possível Que agora eu tô lembrando Que eu já fiz É não fazer o laço Ao invés de fazer o laço Você faz o nó Pronto, fez o nó Você vai Esticar Esse daqui é um pouco Ele desfia Você pode colocar Adesivo com tema infantil No meio Também Que fica um mimo Tá Então assim Chama mais atenção Do que você colocar O produto Comum Claro que shampoo Dificilmente As pessoas vão dar de presente Pra uma pessoa Que não tem que lidar Então você não vai fazer isso Com shampoo Mas o batom Pode Esmalte Pode Desodorante Também Pode Né Se você colocar O sabonete E o desodorante Pra fazer Formar o kit Fica interessante Tem as As caixas A Jequiti Ela às vezes Tem Uma combinação Que eles levam Nessa série Aí você pode Colocar Nessa série Completa Na embalagem De presente Eles vendem A embalagenzinha Própria da Jequiti Então você pode Diversificar O seu presente Adversário Com esses produtos Claro que aqui não estão todos Tem sabonete Tem perfume De todos os tipos E também Os tamanhos Variam Tem grande E tem pequenininho Como eu já falei O bom da Jequiti É que você pode Pedir uma fragrância Que você gosta muito Com ele Bem pequenininho Tem vários Aqui em casa Deixa eu dar Uma pausa E vou mostrar Um de criança Pra vocês verem Pronto Está na minha mão Esse daqui É de criança Tá? É do meu filho Dos Da Liga da Justiça Não é Vingadores Não E aí A fragrância É uma delícia Adolescente A gente também pode ganhar Esse perfume Como presente E aqui está Já está um pouco usado A gente já Vem usando ele Tá? Olha o tamanho Então ele é mini mesmo Mini perfume E se você gostou Desse vídeo Se ele foi útil Para você Se você gostou De conhecer A linha da Jequiti Ver abrindo a caixa Para vocês Deixa o seu like E não esquece Se você não por aqui Se inscreva Compartilhe E até o próximo vídeo Tchau Tchau